Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, você vai acompanhar junto comigo a atualização de um sistema solar fotovoltaico 100% off-grid do aluno Patrício Lado Uruguai. Vem comigo! Há mais ou menos um ano e meio, acho que mais ou menos por aí, um ano e meio, o Patrício mandou um vídeo para que fosse publicado aqui no canal do seu sistema solar fotovoltaico. Na época, era um sistema bem simples, pequeno, com controlador de carga PWM, banco de baterias da Freedom, só que bateria, se eu não me engano, de 50Ah, uma coisa assim, com inversor de 1000W, coisa bem básica mesmo para atender algumas necessidades lá na sua fazenda. Passou aí mais ou menos um ano e meio, o Patrício estudando, pesquisando bastante, e resolveu ampliar esse sistema, colocando mais módulo fotovoltaico, e optou por utilizar um inversor híbrido da Grovat. É o SPF 3000 em 24V, exatamente. Lá para o lado do Uruguai, ele disse para mim que é muito mais fácil encontrar em 24V. Aqui no Brasil, a gente encontra esse tipo de inversor, geralmente em 48V, é bem difícil achar em 24V. E ele optou por colocar esse inversor, simplesmente pelo fato de que é um inversor muito robusto, muito funcional, com controle de carga embutido, e está super feliz, que é o que você vai ver exatamente no vídeo daqui a pouquinho. E um dos motivos que fez o Patrício optar por um inversor híbrido, mesmo não tendo energia da concessionária, sendo 100% livre da concessionária, é o fato de que esses inversores híbridos da Grovat, da Must, da Ipever, você pode também ligar um gerador caso houver necessidade. Ou seja, se a geração fotovoltaica estiver um pouco prejudicada, e o banco de baterias bem descarregado, você pode utilizar o auxílio de um gerador, num caso como esse, que é 100% off-grid, você não tem energia da concessionária. Inclusive, ele vai falar um pouco sobre isso no vídeo, por que ele não tem energia da concessionária lá na fazenda dele, beleza? Convido você a acompanhar agora o vídeo do Patrício, acredito que você vai gostar bastante, e já convido você também a se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, ativar o sino das notificações, porque essa é a única forma de você ficar por dentro de todo o material que eu publico aqui no canal de agora em diante, e não perder nadinha, fica ligado a tudo que eu trago, de altíssima qualidade, ótimos conteúdos, que vai deixar você sempre atualizado no sistema de energia solar fotovoltaico, seja on-grid ou off-grid, beleza? Vamos lá! Bom, Eduardo, bom dia! Aqui no Uruguai, estamos em Ribeira novamente, então acabei de terminar a renovação do sistema, reatualização, migrei para 24 volts e ampliei, tirei os dois painéis de 100 watts, aqui só com esses dois de 150, e comprei dois de 340, então fiz uma associação em série paralelo, que coloquei em série um de 340 com um de 150, deixando em paralelo com o uso do outro jogo de 340 e 150. Eu improvisei essa estrutura aqui de madeira, precisei um de madeira de eucaliptos mesmo, que eu soube dando aqui para colocar dois painéis no futuro, ótimo! Aqui um cabo de, bem grosso, de dois cabos, dentro disso vem dois cabos de 10 milímetros. Bom, aqui o inversor mudei, comprei esse grow watt, que aqui no Uruguai tem de 24 volts, sei que aí no Brasil só tem de 48, então eu só consegui de 24 volts aqui, 3 mil watts, 24 volts. Então agora a bateria está com 26.8, 26.9, está carregando, os painéis, a entrada dos painéis, entra aqui nessa caixinha, coloquei esse disjuntor aqui, DPS, está faltando um disjuntor aqui para a corrente alternada que vai para casa. ingressar aqui os painéis, aqui as baterias, dois cabos de 35 milímetros e coloquei duas freedom de 240 amperes. eu antes tinha cinco freedom de 70 amperes em 12 volts, agora migrei para duas freedom de 240 amperes, fechando série aqui 24 volts. então, e aí, eu usei uma instalação aí que vai para casa, esse é um banheiro que está, a gente está reformando ele. então, bom, é bom funcionamento. Aqui, no input da, deixa eu focar aqui, da concessionária, não tem nada, porque aqui não tem concessionária, a gente está no meio do campo, o ponto mais próximo é a seis quilômetros e chegavam a cobrar para a gente noventa mil dólares para colocar a concessionária aqui. Não está ingressando nada a concessionária. Isto é a voltagem dos painéis, cinquenta volts, está indo nove ponto oito, nove ponto cinco amperes para as baterias. aqui em watts, quatrocentos e setenta watts mais ou menos. Lá agora eu estou com novecento, a capacidade é novecentos e oitenta watts, só que está meio nublado aqui. Vou voltar a juntar as baterias. Aqui embaixo, esta é a frequência, cinquenta hertz, porque aqui no Uruguai é cinquenta hertz, sei que aí no Brasil é sessenta. Estou usando o sete ponto cinco por cento da capacidade do inversor. Aí eu consumo em VA. E aqui em watts, cento e oitenta e cinco, cento e noventa watts. Estou consumindo da casa. não estou consumindo nada da bateria. Aqui indica consumo em amperes da bateria, não estou consumindo nada. Está vindo direto dos painéis. Isso aqui é o CPU do carregador MTPT. Então, é isso aí. Muito satisfeito com o resultado. Vamos ver como funciona. E aí, o que você achou do sistema solar fotovoltaico 100% off-grid com o inversor híbrido da Grovat, do nosso amigo Patrício, lá no Uruguai? Eu gostaria muito que você participasse aqui embaixo no campo de comentários, deixando para a gente o que você achou. Comenta aí também se você já tem experiência com o sistema fotovoltaico 100% off-grid. Vai ser muito legal mesmo. E a audiência, com certeza, vai gostar demais de saber de você, como que é a sua experiência com o sistema off-grid, se já tem, se pretende montar, quais as ideias que você tem. Beleza? Grande abraço. Até o próximo vídeo, e o próximo aula, próximos testes ou dicas aqui do canal. Fui!